Bora ser irresponsável junto com uma galera aí que tá incentivando nós tudo a ser irresponsável, vamos? Bora, bora fazer 20 mil reais do mês de dezembro junto com dois espertos lá de São Paulo, entendeu? Junto com dois espertos, junto com dois espertos, né? O que que eles vão ganhar com isso? Né? Notoriedade, popularidade, entendeu? Será que tão ganhando alguma coisa da Uber? Acho bem difícil, acho bem difícil, né? Só que tipo assim, gente, a gente tem que pensar no quanto isso é absurdo, tá? Por quê? Porque pra fazer esse valor, tu tem que trabalhar muitas horas, muitas horas, muitas horas e tem gente já aí se arrebentando por querendo fazer igual. O que acontece? Quando os influenciadores resolvem fazer isso, tem outras pessoas que estão acompanhando e dizem, não, se ele consegue eu também vou conseguir. Vou eu tá aqui, não tenho canal no YouTube, né? Mas sou um que acompanha e se ele consegue eu vou conseguir porque eu sigo as dicas dele e eu vou fazer também. E às vezes o cara tá acostumado ali a trabalhar oito horas por dia, dez horas por dia, escolher bem as corridas, mas pra não ficar pra trás, né? Vão ficar aqui até bater a meta todo dia, quinze, dezesseis, dezoito, vinte horas na rua. Isso é muito complicado, muito complicado. Lembrando que isso hoje só é possível fazer praticamente em São Paulo, tá? São Paulo acho que é um dos únicos lugares do Brasil aí, não um estado de São Paulo, sim cidade de São Paulo que não tem o radar de viagens, tá? O radar de viagens atrapalha demais, demais, demais a gente rodar. Tira muito a nossa atenção, muito a nossa atenção. A gente tá rodando daqui a pouco, pum, e é automático, tu tá andando, tu tá se deslocando, toca aquele negócio, tu quer olhar o que que é, sabe? Tu tira demais a tua atenção. Chamar também, também tira a tua atenção, entendeu? Só que o radar ainda é pior, porque ele aparece ali um monte de corrida que não faz sentido, então é só pra te atrapalhar mesmo. Um monte de corrida, quatro, cinco quilômetros pra buscar o tempo todo, é horrível. Então o radar ainda é possível fazer isso. O que que vocês me dizem assim, ó, eu conseguiria fazer aqui? Não, não conseguiria, não conseguiria. Tirando essa parte de ser irresponsável, eu não conseguiria, porque aqui hoje não tem demanda mais pra isso, tá? Não tem. Tu consegue fazer um valor desses, assim, tipo mil reais num dia final de semana, quem sabe num sábado ou numa sexta tu consegue. Nos outros dias é praticamente impossível, tá? Praticamente impossível. A não ser que tu levante cinco horas da manhã, aceite tudo que é tipo de corrida possível, tu vai fazer mil reais e vai rodar oitocentos quilômetros, assim, sabe? Mais ou menos por aí pra vocês terem noção. E vai parar dez horas da noite, onze horas da noite, meia noite, todos os dias, tá? Então aí não faz sentido, né? Tu tá se destruindo e botando em risco outras pessoas. E por que que eu falo botar em risco outras pessoas? Quando tu resolve fazer esse tipo de conteúdo, tá? Tu tá se puxando muito mais do que tu consegue. Essa é a verdade. Porque ninguém tá preparado pra rodar uma semana inteira, né? Ou muito mais do que isso, sem parar, feito maluco. Ninguém tá preparado pra isso. Corpo nenhum tá preparado pra isso, tá? Doze horas a gente consegue, dez horas também de boa, assim, sabe? Mas, cara, quinze horas, dezoito horas por dia, de segunda a segunda praticamente, um dia atrás do outro não dá. A gente sabe que a galera que fez mil reais aí já, pelo Brasil afora, grande parte das vezes é as pessoas que não tem tanta obrigatoriedade assim de estar na rua. Porque já tem os seus ganhos de outra forma, tá? Já ganham o seu dinheiro do YouTube, já ganham o seu dinheiro com parcerias e... Tá bom, né? Fizeram. Não concordo, acho que não precisava mostrar. Beleza. Entendeu? Só que, tipo assim, cara, estavam descansados, depois disso descansaram bastante de novo. Não ficaram rodando direto, todo dia, todo dia, todo dia. Então, tipo assim, é irresponsável também? É. Porque isso nos atrapalha também. Nos... No modo geral nos atrapalha. Faz o serviço que a Uber quer. Faz o que a Uber quer que seja feito, né? Vamos dar um jeito de catar mais e mais motoristas pra cá, pra eu continuar enganando, enrolando, né? Pentelhando, fazendo eles terem gasto no início, depois deixar eles presos com nós aqui. Eles pegam, compram um carro ou alugam um carro, ficam amarrados com a gente. E é isso que esses caras fazem quando fazem esse tipo de desafio, tá? Não é só eles, né? Tem o pessoal de Brasília lá também que faz uns 50 mil ali nos últimos 3 meses do ano, né? Que é um pouquinho mais fácil que os 20 mil. Só que em Brasília, daí, exceto que eles estão rodando a 1,10 e o KM. 1,10, 1,15, 1,20, sem parar, feito bicho. Tem gente fazendo corrida de 80 reais, né? E rodando 100 quilômetros lá em Brasília, pra ter noção que eu tô sabendo. Entendeu? Então, tipo assim, mais ou menos por aí. E a parte que é pior, gente, é a parte de se colocar em risco. E principalmente colocar em risco outras pessoas. Porque, assim, não tem como tu não tá te colocando em risco, tá? Chega um momento ali, 14, 15 horas de trabalho, tá? Que o teu reflexo já foi pros passos. Tu não tem mais um reflexo decente. Entendeu? Não adianta. Se alguém se atravessar, se um cachorro se atravessar na tua frente, se uma pessoa se atravessar na tua frente, o teu reflexo não é igual. Tu não tem aquela mesma sensibilidade de se mover rápido. Pra ter uma tomada de atitude a evitar o acidente, a evitar alguma coisa. Então, aumenta demais os teus riscos de acidente. Fora isso, né? Fora tu, 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 tu que não tá te cuidando, né? Não tá nem aí pra ti fazendo isso, tá? Todos os dias, de segunda a segunda, normalmente. Ainda tem o passageiro que tá dentro do carro contigo. Tu pode ser um passageiro que tá com criança, que tá com bebê de colo, né? Que tá com mais pessoas, que tá com uma pessoa idosa junto dentro do carro. E nem sabe que tá ali, acha que tu tá ali de boa trabalhando, né? Tá arriscando essas pessoas também. Ainda tem os terceiros na rua, em caso de um acidente, né? Que tu pode se atrapalhar. Pode se atrapalhar realmente, um excesso de cansaço. Pode dormir no volante. Pode pegar e tirar um ronquinho rápido, andando numa via expressa aí, né? Tranquilo, podo de cansado. Porque tu já tá fazendo isso já há 10, 15 dias. E chegou o momento que teu corpo já não tá mais aguentando. E tu não tá entendendo. Tu não tá querendo respeitar o que o teu corpo tá te avisando. E eu sei disso porque todos nós já forçamos um pouquinho mais a conta. Todos nós já forçamos. Principalmente motoristas antigos. Só que a gente vai aprendendo com o tempo. Só que tem uma galera aí que quer insistir e não aprender com o tempo. Não quer aprender com o tempo, né? Só tão se importando com like, com visualização. E tá tudo certo se importar com isso. Não tem problema se importar com isso, né? Mas não atrapalha os motoristas, não atrapalha o trânsito. Não se coloque em risco, não coloque outras pessoas em risco. Porque isso pode dar problema. Sem esquecer que isso tudo tá registrado em canais de YouTube, Instagram. Tá tudo registradinho ali que os caras estão fazendo isso. Se ocorrer um acidente, se ocorrer um acidente, isso tudo vem à tona. E tudo vai cair no teu colo. Com certeza absoluta vai cair no teu colo. Porque tu já disse que ia fazer isso. E todos nós sabemos que isso tá sendo feito. Não é verdade? Então, tipo assim, até a família, depois disso, pra fazer uma cobrança, uma justificativa, alguma coisa. Judicialmente, vamos dizer assim, né? Pelo risco que tu correu, pela vida que tu pode ter tirado, entendeu? Pela pessoa que tu pode ter deixado inválida, vamos dizer assim. Por causa da tua tomada de decisão em trabalhar dessa forma nesse período. Cara, eu não sou contra trabalhar um pouquinho mais. Não sou contra a gente dar uma forçadinha um pouquinho mais nesse período que é bom. Não sou contra. Não sou contra. Acho que, inclusive, a gente tem que dar uma forçadinha a mais. Só que tem que descansar também. Não dá pra exagerar. Faz um dia. Faz um final de semana. Faz só no final de semana. Dia de semana descansa um pouquinho mais. Não que tu não vai trabalhar dia de semana. Mas simplesmente dorme um pouquinho mais. Vai pra casa dormir no meio do dia. Divide o teu dia em dois. Dorme bem à noite, durante a madrugada. Chega em casa ali uma, duas da manhã. Dorme legal até as cinco, seis horas da manhã. Depois vai pra casa ali, meio dia. Almoça com tranquilidade. Dorme mais duas, três, quatro horinhas. Sai de novo. Vocês estão conseguindo entender? Isso é necessário fazer. Isso é muito necessário fazer. Pra não colocar todo mundo em risco. E não pode esquecer também da tua família, né? Tua família. Cara, tua família tá te esperando. Eles precisam de ti. Vai que tu te acidenta aí. E entra embaixo de um caminhão sozinho. Entendeu? Sozinho. Não machucou ninguém do caminhão. Não machucou ninguém do ônibus. O cara veio com os maiores. Mas tu morreu, cara. Não morreu. Tu ficou inválido. Tu vai dar trabalho pra todos eles. Vai deixar eles tristes. Né? Deprimidos. Que vai faltar tu. Pode faltar. Pode faltar. Alimento pra tua família. Pode faltar. Falta tu ali. Falta tu que é o principal. Entendeu? Como é que eles vão ficar? Imagina isso. Tu não voltando pra casa. Teu filho. Tua filha. Tua esposa. Tua mãe. Entendeu? Velório. Gasto. Por se tu tá trabalhando só de motorista de aplicativo hoje em dia. Principalmente, né? É porque tá te faltando. Porque tu precisa. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás da máquina. Entendeu? Como é que eles vão ficar? Entendeu? Sem tu e sem teu ganho. Né? Sem o sustento que tu leva pra eles. Então, tipo assim. Vamos pensar um pouquinho mais nisso. Vamos pensar um pouquinho mais nisso. E a galera que tá inventando. Moda aí que tá fazendo isso. Vamos botar o dedinho na consciência. Um pouquinho. Um pouquinho. Só um pouquinho. Tá? Vamos lembrar que tem um monte de gente. Também aqui. Olhando os nossos vídeos muitas vezes. Que não tem uma cabeça boa. Que não tem uma cabeça boa. Tem muita gente maluca atrás do volante. Muita gente doida. Que tá vendo isso e pensando. Eu consigo. Eu vou. E o cara não tem preparo nenhum pra isso. Mas eu consigo e eu vou. Entendeu? Porque eu tô sendo incentivado. Vamos. Vamos. Vai dar. Vai dar. Seja positivo. Seja positivo. Seja positivo. Esqueça toda a parte de negatividade. Toda a parte de negatividade. Só vai. Só vai e faz. Depois que acontecem os problemas. Assim ó. Não respondem uma mensagem toda. Não tão nem aí pra ti. Tu que te exploda. Tu fez. Tu decidiu porque tu quis. Eu só mostrei o que eu tava fazendo. Entendeu? Se tu não tem conhecimento do teu estado de saúde. Pra aguentar isso. Eu não tenho nada a ver com isso. E eu sei. Porque eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. De pessoas. Entendeu? Eu já ouvi. Tá tomada a decisão. Acaba sendo dele. Eu não tô nem aí. Eu só fiz aqui. Mostrei o que eu tô fazendo. Cada um vai fazer o que quiser. Entendeu? Mas o incentivo não importa. Acha que não tá incentivando nada. Enfim. Fica a reflexão pra todos vocês sobre isso aí. E quem vocês andam puxando saco sem parar. Tá? Fica a reflexão. Como eu disse. Se puxa um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Não exagera. Não esquece de tudo isso que eu falei. Um abraço. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal. Ative a bosta do sino. Não esquece do like no vídeo. Que é importante pra nós. Fui. Tchau.